O ciclo morfológico 2023 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. 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 A Quarta Melhor, Boque 62, RTG Índia. Por Maragato dos Alpes e Mercedita da Escondida. E Facta Financeira, confiança rende mais. 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 Morro Azul, Timbote Santa Catarina. Podem seguir na volta para os comentários do senhor jurado. Bem, nessa categoria que já é o campeonato de água adulta dessa exposição Passaporte, se destaca a égua Zéia Colorado, uma égua de muito boa linha superior, de muito boa retangularidade, uma égua de um tronco importante, de uma garupa comprida, bem descida na perna, que progride bem em seus andares. A égua poveira colorada, uma égua que não tem o mesmo desenvolvimento da primeira, mas é uma égua bem equilibrada, de bom pescoço, de boa paleta, de bom tronco. Gostaria que tivesse a garupa um pouquinho mais na sequência da linha superior, que lhe daria uma harmonia mais de conjunto, tem a garupa um pouquinho caída. A terceira égua também não é uma égua muito desenvolvida para a sua idade, mas uma égua que caminha com facilidade, de boa paleta, de bom pescoço, teria que estar mais adornada de cerda e ser um pouquinho mais firme no seu dorso. As demais quatro éguas também, éguas pouco desenvolvidas por uma categoria de água adulta. Optamos pela baia, uma égua de bom pescoço, de boa cabeça, uma égua um pouco mais compacta, um pouco mais curta, e que poderia ser um pouquinho mais firme na sua linha superior, mas que supera a lubuna, que é um pouco mais comprida que ela, porque a lubuna também não é firme na sua linha superior e tem um problema bem importante de aprumos anteriores, principalmente na mão esquerda. E as duas últimas éguas, umas éguas que carecem de melhor relevo muscular. Além de miúdas, são umas éguas com pouco relevo muscular. A égua pangaré da frente é uma égua que se falta fogo na sua linha de cima e que tem a garupa um pouco mais curta, mas supera a pangaré cara branca, porque esta tem uma linha superior muito quebrada, com excessivo destaque nas cruzes. A égua pangaré da frente, com excessivo destaque nas ruas, Amém. 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 Muito bem, quando terminamos o julgamento das fêmeas dessa exposição, gostaríamos de parabenizar criadores, os proprietários, os tratadores desses animais, que nos apresentaram um excelente nível de fêmeas e que a gente pôde escolher quatro animais muito representativos dentro da nossa raça. As quatro fêmeas têm ótimos andares, têm bom nível de aprumos, têm bom enquadramento racial, são retangulares, têm boas linhas superiores e nos preenchem os principais requisitos que a gente pede de uma fêmea da raça crioula. A potranca luguna realmente impressiona pela sua profundidade, pelo seu tronco, pela firmeza da sua linha superior, pela forma com que se apresentou, pela facilidade com que progride, pelo selo racial muito marcado. A segunda potranca, a égua menor gateada, é uma égua de muito boa profundidade, uma égua de boa alçada, mas equilibra com excelente profundidade de costela, uma boa linha de cima, uma garupa comprida e que desenvolveu excelentes andares. Supera por detalhes a égua adulta, a égua colorada, por detalhes de uma cabeça um pouquinho melhor e principalmente da passagem lombo-garupa mais suave. A égua colorada está com um pequeno acúmulo de gordura ali na região dos rins, mas são dois animais bastante próximos. E a quarta potranca, a potranca gateada pampa, é menor que as outras, é uma potranca também, mas é muito bem proporcionada, é muito ossuda, muito aprumada, a linha de cima suave, um pescoço leve, uma excelente cabeça, uma boa descida na perna. Quatro excelentes fêmeas estão todas de parabéns. Aplausos 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 Aplausos